Aqui já está iniciando o processo do beiju de goma E aí a goma branquinha, sempre já enxutinha, né? Pra fazer aqui, peneirando ele Peneirando, peneirando E aí ele vai ficar naquele recipiente ali, ó E depois Vai ter o outro passo que é Vim pro forno, tá aqui gente, muito quente, ó O forninho tá quentinho, quentinho, quentinho Olha aí, ó como é que tá o forno aí que vai fazer aí o beiju Tá aí, casa de farinha aqui Aí ele não para, a produção não para Ele já tá fazendo outra coisa que depois eu concluo que é a farinha, viu gente? Esse é o beiju de goma, tá aí? Olha, aí tá vindo o que aí, o coco Bagasso de coco Bagasso de coco com açúcar Olha aí, bagasso de coco com o recheio de açúcar Esse é o beiju de puba De goma Beiju de goma Corrigindo Beiju de goma Continua, né? Isso Ok Esse aí já é o beiju de massa Da massa E depois vem o recheio, né? Isso aqui tá uma temperatura, gente, de mais de 280 graus Quente, quente, quente Ó Você vê que coloca aí Tem 280 graus aqui, não tem não? De quentura aqui Se tiver o medidor aí Aí, ó Ó como ele já tá suspendendo ali, ó Ó, gente, ó Presta atenção no finalzinho ali, ó Ó Olha aí, ó É a casa de farinha aqui no interior da Bahia, viu? Ó Aí você diz onde é que você tá vendo a gente aí Já comenta aí, já escreve aí Já compartilha Olha aí, ó Olha aí, ó Olha que sai as gostosuras do beiju aí, ó É o beiju de coco Olha aí Acertando aí os tamanhos Esse é um modelo, né? Sim Posso pôr uns menores também Olha aí Tem diversos tamanhos Olha aí Aqui fica melhor de vocês acompanharem Até que tá quente aqui, gente A quentura De um forno Aí concluiu Aí já tá Aqui vai pôr ele pra secar Sim Ele secou um tiro de volta no forno Deixa esfriar E depois passa o leite de coco Pra que o caramelo E põe de novo no forno pra adorar ele Pronto É o acabamento, né? A finalização Esse lado tá mais frio Do forno Acredito que sim, né? Normalmente o meio é mais quente Sim Mãe, falou Mãe, falou Manda que ela já De prazer É, eu vou até Aqui Olha aí, sim, viu? Falou pra ajudar? Mais uma sessão Esse aqui não tem recheio Esse não tem recheio, né? Aquilo ali que vocês viram agora há pouco Ele tem o recheio do coco com açúcar Esse aqui só tem um É banhado ao leite de coco Esse de cá vai ser banhado ao leite de coco Esse que vai ser feito Tá sendo feito agora aí, ó Você gosta de beiju? Comenta aí se você gosta de beiju Qual é que você gosta Aí você já viu Foi feito esse daqui, ó Que é o Modelo carteira Modelo carteira, ó Esse aqui é só carteira Comestível, né? Encomenda aí Deixa aí a cidade Quem sabe não chegue aí pra você aí Aí preste atenção no corte ali, ó Esse aqui é o melhor que tem, ó Esse aqui Fazendo esse corte aqui Quente, quente, ó Corno quente, claro Tem que tá quietinho Tem que ter a temperatura Vai escaldar a massa A quentura que vai escaldando a massa aí Tá muito frio Tá frio Tá frio Tá frio Passando pra cá Pra não atrapalhar ele Tá fazendo os cortes As forminhas aí, ó No tato aí, ó Tá vendo? Vamos dar o lado Aqui aí continuamos ainda aqui com o Beiju de goma Que depois, gente Vai vir a O leite de coco, né? Pra depois dourar ele de volta aqui E aí E aqui já tá Passando aí, ó Acho que já é a terceira fase do Beiju O que você tá fazendo aí agora é o quê? Leite de coco Leite de coco com açúcar, né? Açúcar Que depois vai pra o forno Pra assar, dourar, né? Como queira, né? Então é isso Vamos lá Já tá finalizando, hein? Aí aqui Já está sendo Assado ou dourado Como queira Como chama Entendeu, pessoal? Esse daqui, ó Lá é outro procedimento Aquilo ali é outro procedimento Ok? Então Vamos finalizar E depois a gente Já tá pronto pra degustar Pra embalagem Mas a gente primeiro vai degustar, né? Sim, sim Pronto, aí Daqui a pouco a gente vai degustar Salve, Jorge E agora nós vamos finalizar aqui O procedimento que você vem acompanhando Vem comigo É com essa palha de banana Que nós vamos finalizando aqui O beiju de Goma Goma É Beiju de goma na palha E antes de mais nada Vamos agradecer aqui A dona Noemi Noeli Noeli, né? Perdão E que recebeu a gente Tão bem aqui Hoje Nesse dia Que foi maravilhoso Que chegamos Cinco e pouca da manhã Cinco e quarenta da manhã E já se estendeu o dia Já passou o meio Já almoçamos por aqui Agradecer também ao Bião Que tá ali Ó, Bião Muito obrigado Por essa gentileza Ter convidado a gente E ter recebido a gente Tão bem aqui Junto com o Renato Ricardo Com o Ricardo Né? Eudes Eudes, né? Cleudes E Elisângela Lili Lili Todo mundo aqui Lili Toda moderna Nas tranças Na produção O nome da fazenda É fazenda Deus me deu Estamos no interior Da Bahia Pra você que tá de fora E pra você que não conhece Estamos aqui Próximo Tranquilidade Viu? Fazenda Tranquilidade Corrigindo aqui E aqui, gente A gente vai finalizar Você pode tomar Experimentar aqui Venha ver aqui Olha que maravilha Muitos estão sendo Ainda assados ali Dá pra ver aí E eu vou finalizar aqui E você que Não se inscreveu ainda Se inscreve Dá o seu joinha Comenta aí Qual a cidade Que você tá vendo a gente E salve Jorge E tome aí o seu Com Beiju de goma E beba o que você quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí